Hum, é, a vida não é fácil pra ninguém. Teve ator da Globo, de A Favorita, se tornando úlper pra sobreviver. Toque social, começando. Oi gente, a vida não é fácil pra ninguém, nem mesmo pra um galã global. Ao longo da carreira, o ator Irã Moffitano brilhou em inúmeras peças de teatro, participou de novelas na Globo, fez Malhação, A Favorita, fez Record e hoje também é diretor de teatro. Mas a vida de um famoso é parecida com a mim, com a sua cheia de perrengues. Ele, durante a pandemia, passou um ano praticamente sem trabalhar e tava fazendo uma peça e precisava ganhar dinheiro. Então, como era comunicativo, resolveu alugar um carro e se tornou Uber, mas logo foi reconhecido pelas clientes. Ele diz, ela publicou a nossa corrida nas redes sociais, comecei a ser procurado, houve quem sugerisse que eu deveria ter dito que estava fazendo laboratório para um mistério no ar, mas não, eu queria trabalhar, segundo ele. Moffitano, anos depois, conseguiu voltar à TV, hoje tá na Record, e não tem nenhum arrependimento de ter se tornado Uber quando precisou. Ele também diz que voltaria novamente se precisasse. O homem trabalhador é assim. Bloco social, tchau, tchau. Tchau.